Vai, vambora falar do Henrique Dourado Porque o Henrique Dourado, o que ele fez hoje é uma loucura Hoje não, né, o que ele fez, sei lá Eu não sei quando é que foi isso Mas o Henrique Dourado simplesmente Ele deu um teco no árbitro, pô E pior, um teco covarde Nas costas do juiz Foi domingo isso que o Tully me diz agora Vocês viram o lance já? Eu não vi o lance, eu pensei que a gente Pode mostrar Deixa eu ver se eu consigo achar o link Ah, não dá nem pra Mas o Fair Use, Fair Use, não pode? Jornalismo isso aqui, pô Sim, daí Bora, ele autoriza Toma uma madeira aí, ó Agora, alguém falou aqui Vocês acham exagero? Quer dizer, sem o vídeo Não dá pra falar se é exagero ou não Não tem como falar de vocês sem ver o vídeo Eu não vou comentar se eu não assisti o vídeo Eu acho um ano Eu tenho aqui o vídeo Por que que a gente não espama esse vídeo No chat Pras pessoas verem, tá ligado? Eu não vi e quero ver Porque assim, eu acho que não é exagero não, mano Um ano Ó, pera aí Eu joguei aí no grupo Joga essa porra do soltário, inclusive Joga essa porra aí do... Papai soltaram? Papai soltaram Joga aí, rapaziada Cara, solta o gif do lance, não tem, porra Acho que não pode, pô Se não pode, não pode É, melhor não arriscar não Melhor do que cair a live, né? Se bem que... Foi autorizado Agora, lá vem ele Tome Meu irmão, que retardado Ele fez de propósito, pô Lógico que foi de propósito Quer dizer, é lógico, não Desculpa, é lógico que foi de propósito Não tem como Eu nunca vi nem o Henrique Dourado Não sabe nem que ele dava esse pique Não, então E, sei lá O Dourado não é um cara agressivo em campo, né? Não, né? Não Pô, mas um ano é muito Um ano é muito Pô, não é muito, cara Mas então, qual amanhã? Não é muito, gente O cara dá uma porrada por trás no juiz, cara No meio do jogo, rapaz Não tem como, pô Se fosse um soco na cara Seria... Vocês achavam muito? Só calma aí Se fosse um soco na cara era ponto Calma, calma, calma E o Abdi não expulsou ele na hora, né? Ele não deve ter visto, né? Eu acho que ele consulta o VAR, cara Eu acho que ele consulta o VAR, tá ligado? Aí, depois foi Tem que... É, bizarro Porque ele realmente não... Ele tá de coisa Mas ele não sabe se foi trombado ou não, tá? É Ele ainda bota o ombro Ele joga o ombro ainda Pô, é tipo Mago tovelado Não, então assim Se fosse um soco na cara Vocês achariam Um ano justo? Não, eu acharia pouco É isso Seria pouco Mas é porque eu... Eu tava pensando Em como é que A China A China Meteu 12 no bolo E é um ano no futebol chinês, tá? A China Não é um ano no futebol, não Não é uma polícia da FIFA Porque eu acho que a China pode ver essa porra aí Como uma agressão zona Tipo, a gente vê um soco na cara, entendeu? Ah, tá Tipo, de fazer boletim de ocorrência e tudo Você tá dizendo É, a cultura Eu não sei como é que é a cultura dos caras Não sei se tem a agressão braba assim, tá ligado? Pô, cara Eu vou te falar Não dá pra meter o bedelho numa outra cultura assim É, então Eu acho que... A gente vê, às vezes, brasileiro O cara entra com remédio Num lugar que não pode Pega sete meses de cadeia É, pô Cada lugar tem seus pesos, suas medidas Aqui a gente acha normal Porra Sei lá, tô passando sinal vermelho E a galera acha... Pô, esses dias, cara Esses dias, não Há uns meses Aquele cara que chutou a cabeça do juiz Lembra? Psicopata, né, mano? É E esse cara tava jogando bola de novo E fez de novo, pô E o maluco agrediu a árbitra, pô O cara que agrediu a árbitra, pô É bizarro Só faz sentido isso aí também Se a China não liberar o cara Porque também Se ele for pra FIFA E conseguir liberação Jogar em outro lugar E é foda, né? Não, então Pelo que eu entendi O próprio clube chinês Tá estudando a possibilidade De emprestar ele Eu acho que, tipo assim Vai ser um bagulho meio que É... Que ele vai pintar no Brasil Institucionalizado, tá ligado? Aí vai ficar bom pra ele Porque assim, cara E cai pra cima Porque eu acho que O bagulho é importante Ser um ano Porque senão banaliza, mano Se ele toma, sei lá Dez jogos É, eu concordo, gente Isso aí é bater com a pessoa, cara Gente, não tem como, gente Não, e não é só agressão, cara É a forma que foi, mano O cara tá de costas É, e eu acho que na China A visão é muito diferente Do que pra gente O nada justifica, mano Aqui a gente pode achar Não, mas aqui a gente pode achar Que é muito Eu acho que na China Cara, então Uma... Cara, o cara é autoridade Bizarro aqui É, o cara é autoridade Dentro do campo, cara É, pô Autoridade máxima Dentro do campo, cara O simbolismo disso aí É muito... É muito sério, mano É muito perigoso, entendeu? É um recado muito escroto Eu acho que passa Da mesma forma, por exemplo Se o árbitro faz isso Com o jogador Ele não é expulso Do quadro de arbitragem? Provavelmente Pô, então pronto, pô Tá ligado? É um bagulho muito sério, mano Porque se não banaliza A autoridade, tá ligado? Ainda mais se no contexto Do jogo Ele já estivesse Se sentindo prejudicado O lance anterior E aí claramente Foi um revídeo Ou uma resposta A alguma coisa Que o árbitro fez logo atrás Porque é pior ainda, cara Mas assim Ele surtou ali Durante 30 segundos Mas se isso foi uma resposta A alguma decisão Que ele discordou Eu acho pior ainda, entendeu? Lógico Que é o precedente O que ele vai perguntar No Brasileirão É brincadeira Eu duvido Ele fazer isso com o Daronco Pô, ele ia bater e voltar, mano Pô, ele vai bater e voltar Ele vai bater e voltar